em duas coisas. A primeira é que conhecências vai remeter ao nome de pontos determinantes de um rumo, de uma rota. Então, rochas, encostas, tudo isso. Então, para navegar entre os mares, e aí, como mesmo a Ana falou, a gente tem continentes aí. Então, é se aproximar. E mais que isso, também remete a uma professora e poeta, Edith Pinto Pimentel, que escreveu um livro, Sinais e Conhecências, em que ela é arte e divulgação científica para falar sobre língua portuguesa. Então, que também é uma coisa que nos une. A gente está muito feliz com todos vocês aqui, muito feliz também com a presença da Isis e da Meg, entoparem estar nesse lançamento para falar sobre jornalismo ambiental. Em meio a tantos desafios para você fazer esse tipo de cobertura. Então, a ideia é fazer mesmo uma conversa, em que vai ter troca sobre rumo profissional. Então, vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas. Aproveitem muito a presença da Isis e da Meg. Vou ler um pouquinho aqui sobre as duas, mas vocês vão conhecer um pouco mais as duas ao longo da apresentação. A Meg é jornalista. Meg Rodrigues, ela é jornalista. Ela tem foco em ciências da terra, política científica e mudanças climáticas, para imprensa especializada em internacional. Ela é membro da Oxford Climate Journalism Network. Ela é cofundadora da Rede Consciência e mestre em divulgação científica pela Unicamp. Obrigada, Meg, por estar por aí. Super feliz. E a Isis Nobili Diniz, acho que eu falei certo, né, Isis? Depois você me incorrege, porque, ó. É jornalista e atua como rede de comunicação no Instituto de Energia e Meio Ambiente IEMA. Faz parte do Conselho Construtivo do Grupo de Trabalho Gênero e Clima do Observatório de Clima da Rede Céus Estrelados do Brasil e da Revista Científica Promover. Revista de Tecnologias Sociais. Há mais de 10 anos, atua no terceiro setor e tem mais de 20 anos de experiência em comunicação, multimídia, com passagens por revistas, jornais, portais de internet, televisão e publicações especializadas, incluída a revista FAPESP, a pesquisa FAPESP. Então, agradecer mais uma vez a Saís Com, porque a gente está compartilhando não só esse espaço de webinário, mas a celebração, né? Saís Com Portugal faz 10 anos desse ano. A Rede Consciência, oficialmente, né? É como a associação faz 5 anos esse ano também. Então, é o momento da gente celebrar juntos aí, em português, esse caminho que a gente está indo. Diogo está aqui com a gente também. Ele é vice-presidente. Então, antes de passar a palavra para Isis e Meg, eu não sei se você quer falar um pouquinho, Diogo. E é isso. Obrigada para todos que estão por aí. Obrigado, Ana. Obrigado, Gra. Eu queria agradecer a Isis e Meg. Eu voltei, coincidentemente, eu voltei do México no último domingo. Passei a semana passada inteira no México, participando do Simpósio Internacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, do PCST, na cidade de Sacatecas. E o tema é ampliar o espectro de discussão, novas vozes e novos conhecimentos. E uma das coisas que eles falaram, estou escrevendo um artigo agora para a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui do estado de Pernambuco, uma das coisas que eles falaram é que as palavras importam. E a gente discutir comunicação pública da ciência compartilhando experiências diferentes, mas tendo a mesma língua, eu acho que a gente avança no nosso campo de pesquisa, acho que a gente se entende muito bem, a gente amplia. Eu gostaria muito que além de Portugal e Brasil, a gente tivesse Angola, a gente tivesse Moçambique, a gente tivesse os outros lugares, os outros países, as outras comunidades que falam português, para a gente avançar, para a gente demarcar o nosso território, para a gente entender o que a gente faz, para a gente delimitar os nossos campos de atuação e para a gente crescer em conjunto. Estou muito feliz com essa iniciativa, queria agradecer a Ana e a Gra por encampar essa ideia e a Isis e Meg por darem o pontapé inicial. Eu acho que a gente... É desses projetos que todo mundo ganha, não há ninguém que perca num projeto de compartilhamento de ideias, de fomento à diversidade. Eu acho isso um barato e agradeço a Meg e a Isis por toparem participar desse primeiro Conhecências. Bom, e agradecer a Gra também pela brilhante escolha do nome, que a gente pensou nesses nomes e eu acho que Conhecências resume bem a nossa proposta, a nossa ideia. Eu queria agradecer também as 21 pessoas que estão aqui nesse nosso primeiro encontro. É isso. Isis... Quer dizer, Gra, passo a palavra para você para você passar a palavra para as meninas. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. A gente está em casa e a ideia é ser informal aqui, aproveitar esse espaço. Ele está sendo gravado. Partes dele a gente depois vai colocar nos nossos YouTubes da Rede Consciência e Sais Competer. Mas a ideia é que vocês fiquem muito à vontade para interagir e aproveitar esse momento. Então, Isis, a gente vai começar com você e depois eu passo a palavra para a Meg. Tudo bem, Meg? Então, por favor, o espaço é todo seu. Ai, beleza. Obrigada. Ai, eu estou muito feliz. Obrigada, gente. Eu preparei uma apresentação bem breve que, na verdade, é só para seguir o que eu gostaria de colocar aqui para a gente debater, né? Eu vou abrir aqui. Meu computador está me travando porque a tecnologia ela é luta contra, né? Ela tem personalidade própria. Está aqui. Pronto. Aí. Bom, deu uma travada. Vocês estão ouvindo? Só porque eu falei. É, então está bom. calma aí que eu travei de novo. Estou só melhorando aqui. Pronto. Então, aí. Aqui eu ia explicar um pouquinho mais sobre quem eu sou. Eu pensei em fazer jornalismo com a prepotência de mudar o mundo. E aí, na faculdade mesmo, eu vi que isso não era tão simples que sozinho ninguém muda nada. E aí, então, assim, depois disso, eu já na faculdade me interessava por jornalismo científico. Então, eu já fiz jornalismo pensando em trabalhar na área. Eu falo que o bichinho da Eco 92 me picou quando eu estava na escola. Então, essa área de ciências da Terra e meio ambiente também, sob o olhar da ciência, né? Meio ambiente não no achismo, já era algo que tinha me tocado desde sempre. Então, eu já me especializei em divulgação científica assim que eu me formei e trabalhei durante mais ou menos 20 anos, né? Na imprensa. E depois, quando eu estava até na pesquisa FAPESP, relatando, um pouquinho sobre a ciência em si, fazer ciência, eu decidi que eu precisava estar do lado da ação. Eu sei que o jornalista também é uma ação, mas eu queria estar fazendo também. E aí, eu fui para o terceiro setor. Então, eu estou no terceiro setor há mais de 10 anos, nessa área de comunicação. E eu sempre coloco que eu sou mulher e mãe, porque é um grande desafio na nossa sociedade ser mulher e ser mãe e trabalhar com toda essa carga que até outras pessoas impõem para a gente, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar. Peraí aqui, vou mudar aqui. Aí, tá. Aí, aqui, eu trouxe alguns dados referentes ao Brasil para a gente discutir um pouco essa questão de clima mesmo, né? Uma pesquisa recente de 2022 feito com os brasileiros trouxe que 96% da população afirma que o aquecimento global está acontecendo, então as pessoas têm consciência disso. 77% atribui o problema à ação humana, então também tem consciência de que esse estágio que a gente está vivendo na Terra é causado diretamente por nós mesmos. e uma coisa assim que no Brasil a gente debate muito, né? O tema Amazônia e as queimadas que não são algo natural, assim, que são coisas que vêm do uso da Terra pelo homem, né? 74% discordam que as queimadas são necessárias para a economia, porque há sempre essa discussão, a gente precisa explorar o quanto a Terra para trazer desenvolvimento, então você vê que a maior parte da população não concorda com isso, né? Então acho importante a gente ter. E aqui é uma percepção minha de quem trabalha, como a gente diz, do outro lado da imprensa, né? Então estive na imprensa produzindo e agora que eu trabalho na coordenação de uma organização do terceiro setor, essa é a percepção que a gente tem estando do outro lado, né? Que a gente, eu separaria os jornalistas em três grandes grupos, que são aqueles que não entendem sobre ciência e meio ambiente, ou entendem muito pouco, não conseguem se aprofundar muito, aqueles que sabem um pouco e têm interesse, e a mídia especializada, que é a minoria e que é quem a gente acaba tendo mais contato. No entanto, esse problema que a gente vive tão grande, ele atinge a todos. Então eu trago isso não para fazer uma crítica aos colegas que não entendem ou sabem um pouco, porque eu sei como os meios de comunicação sofrem com sucateamento e sei que a gente não tem tempo de produzir, às vezes não tem tempo de se aprofundar mais mesmo no tema, de acordo com o que a gente trabalha, né? Mas é uma questão que a gente, acho que, creio que temos que ver desde a formação do jornalista em si. é um tema que perpassa tudo, então ele está no nosso dia a dia, chegou um momento que não tem mais como a gente correr e não tem mais como deixar pelo menos essa parte da ciência como algo tão segmentado, é algo que deve estar no cotidiano de todos, o mínimo todo mundo deveria saber um pouco, mas que nem eu falei, não estou jogando essa questão para o indivíduo em si, mas tendo um olhar de sociedade mesmo, buscando uma mudança. Aqui eu trouxe alguns exemplos sobre isso, são matérias que o pessoal lá da organização onde eu trabalho deram entrevistas, então são especialistas, cientistas de lá, mas para ver como isso pode passar em todas as editorias de um jornal, de um veículo de comunicação. Então, no primeiro caso, uma área da Globo.com que cobre só futebol entrou em contato com a gente para falar sobre a questão da energia renovável do time europeu, e isso cada vez mais a gente vê mais frequente, então é um jornalista que ele é especializado em futebol, só que teve que abordar isso, e aí se o jornalista ele não entende muito, ele fica muito na mão da fonte, então corre-se o risco até de falar alguma coisa que não é tão cientificamente correta, nesse caso, modéstia à parte, a matéria ficou muito boa, mas assim, eu achei um caso interessante. Outro foi sobre qualidade do ar, poluição do ar, então é algo que a gente vive em todo o planeta, a OMS ela atribui muitas, eu não lembro agora o número exato de mortes à poluição do ar, então é algo do nosso dia-a-dia que é perceptível à população porque a gente tem rinite, coça o nariz, você não consegue ver as estrelas, você nota, você consegue ver ali uma cinza, um negócio marrom no céu, e também aqui foi uma editoria de cotidiano que abordou essa questão, e aí eles estavam um pouco mais familiarizados com o tema. Embaixo, eu já venho com algo que é bem denso, eu sei que em ciência tudo acaba sendo muito denso e segmentado, mas nesse caso eu creio que no Brasil ainda é mais ainda, que é a questão de infraestrutura e impacto socioambiental. E aí, essa foi uma matéria feita pela Agência Brasil, então para ver que uma agência que aborda diversos temas também tem essa responsabilidade de abordar. E aí foi sobre referente a uma nota técnica que a gente escreveu, a gente fez uma análise lá no IEMA de como é feito, como a infraestrutura é realizada na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, quais são os parâmetros socioambientais já empregados e utilizados, a gente acaba tendo esse olhar ocidental porque o Brasil ainda tem essa questão muito ocidentalizada, embora a gente pode entrar na questão dos povos originários, mas, assim, acho que é o que a gente sente mais familiaridade, mais perto, e que a gente se espelha muito. Então, aí, só para trazer mais um exemplo da imprensa de como essas questões ambientais e científicas estão em todos os lados, não tem como escapar. E aí, é uma crítica que eu faço até para as pessoas, para os especialistas, para os órgãos que atuam na área ambiental. Ela é repleta de números, siglas, jargões, leis. É sempre um aprendizado, a gente nunca para de aprender, é sem parar, assim, é uma lei nova que está para ser aprovada, é o pessoal da ONU que faz uma sigla nova porque agora é face out, são palavras em inglês, são diversos jargões que aí você tem que entender e dominar e é difícil, confunde, então, eu acho que isso espanta um pouco tanto a população quanto os jornalistas que não são especializados da discussão. Em alguns casos, eu até diria que é proposital, não pelos jornalistas em si, mas eu acho que às vezes alguns órgãos têm interesse em deixar tão difícil, tão segmentado, tão em jargão para não chegar à população para a população não rebater aquilo, não discutir abertamente, mas aí também cabe a imprensa nesse seu papel, tanto de assegurar a democracia que a gente, essa é uma outra discussão, mas nesse papel assim de observatório da sociedade trazer isso, e eu sei que há uma dificuldade. E aí, aqui eu trouxe três temas que eu creio que tem que estar na mente de todo jornalista que hoje em dia cobre meio ambiente. Também sempre generalizando, eu estou, perdoe as generalizações, mas assim, algo que é difícil a gente falar sobre clima sem falar sobre justiça climática, que é quem são os povos, quem são as pessoas que mais serão afetadas, que já estão sendo mais afetadas pelos eventos extremos causados pelo aquecimento global. Então, quando a gente faz uma matéria sobre isso, a gente tem que ter esse olhar, né? A gente não pode ignorar, a gente não pode deixar de falar com essas pessoas, tem que ter esse olhar de quem que está realmente sofrendo com aquilo. Então, tem alguns casos de ilhas que irão sumir, e eu achei curioso que teve um presidente que fez uma reunião no mar para provar, para mostrar, olha, ali um apelo do que eles estão sofrendo ou vão sofrer mais ainda. Outra questão que também a gente tem que estar dentro da pauta, ainda mais agora, que a gente quer deixar de usar o petróleo como geração de energia e usar outros meios, é a questão da transição energética justa. Então, no Brasil, por exemplo, a gente já vê bastante matéria debatendo a questão dos parques eólicos, onde eles são instalados, sem respeito às comunidades locais, com aquelas usinas que não param de girar e com barulho enlouquecedor, as pessoas estão tomando mais remédios. Então, assim, a transição energética, toda vez que a gente fala sobre transição energética, a gente também tem que ter esse olhar sobre justiça. Depois eu vou dar uns dois exemplos mais claros. E outra questão que também, ainda mais com a próxima COP, Encontro da ONU de Mudanças Climáticas, sendo não a essa, mas a outra, aqui no Brasil, em Belém, na Amazônia, a gente tem que discutir também como que estão, então, nem apenas, não apenas falando da Amazônia brasileira, mas de toda a Amazônia, são pessoas que estão marginalizadas dos seus direitos, mas que sofrem as influências do seu território, né? Então, essa é uma questão também que a gente vai propor até para debater mais, ainda mais tem desse olhar. Então, por exemplo, um milhão de pessoas está sem energia elétrica na Amazônia. Na hora que a gente fala de colocar uma belo monte lá que não leva energia, inclusive, para essas pessoas, que, inclusive, alguns indígenas nem querem esse tipo de energia por não compactuarem em como ela foi instalada, como que foi feito, de que modo. Então, essa questão também a gente tem que ter, ainda mais nesses ambientes de florestas tropicais que ainda estão preservados e a gente sabe que eles são importantes para a biodiversidade e, enfim, por diversas questões, até planetárias. Eu acho que tudo que a gente pode discutir aqui a gente pode colocar numa escala global, na verdade, né? E aí, esse é um cuidado que eu creio que os jornalistas devem ter, independente da pressa, que é a quem serve a tecnologia, o tema e o viés. Então, na hora de propor uma pauta, na hora que chega uma pauta, um furo, sempre tentar ter esse olhar. Quem que pode se beneficiar disso? Ainda mais na questão ambiental, que é tão delicada, né? E da ciência também, a gente tem vários problemas de outras áreas da ciência. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, que nem eu falei, que são pegadinhas. Então, por exemplo, a questão dos veículos elétricos. Aí, falando sobre uma visão do Brasil. A gente tem nossa base de geração de energia, ela é realmente mais limpa, né? Então, ela é muito hidrelétrica, está crescendo solar e eólica, entrou bastante termoelétrica também. Aí, você fala assim, legal, os veículos elétricos serão abastecidos com essa energia. só que se você se discute muito, por exemplo, dar subsídios. Então, vamos dar um exemplo. Vou fazer uma matéria sobre veículos elétricos com relação aos subsídios. Vale a pena você dar subsídio a carros que serão para pessoas particulares? Porque a questão do trânsito nas cidades não vai melhorar, a questão do acesso às cidades não melhora. Então, as pessoas que vivem na periferia de uma cidade tão imensa quanto São Paulo, que é uma das maiores do mundo, por exemplo, elas continuarão sendo impactadas, elas não terão uma melhoria na qualidade de vida. De repente, a discussão é por veículos elétricos que atendam a comunidade. Então, ônibus elétricos, eles sim, de repente, merecem ter subsídios. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Outra coisa é algumas, alguns setores acabam se apropriando de alguns termos de argões e usando a seu favor como a questão da transição energética. No Brasil, atualmente, a gente tem uma discussão sobre o gás natural, que é um gás que a gente retira, às vezes sai junto lá no poço de petróleo, tal. Ele pode ser usado como uma transição para deixar o uso do petróleo, só que ele gera também gases de efeito estufa. Então, a gente, eu e Isis entendo que não, mas essa é uma discussão e aí a gente tem que falar assim, tá, a transição energética não seria isso, né? Seria solar, seria eólica de uma maneira adequada, hidrogênio, de repente, de uma maneira adequada. Então, essa é outra questão que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente começa a abordar e ouvir os dois lados, só que, porém, com esse questionamento, assim, com essa crítica. E aqui, outra coisa que, principalmente quando eu trabalhava, assim, em grandes veículos, eu procurava fazer por conta própria. Eu sei que agora estão, isso está mudando, né? Algumas redações estão colocando já algumas boas práticas com relação à diversidade de fontes. Que nem eu falei, assim, não é uma coisa diretamente sobre o tema, só que isso impacta também o resultado da matéria, né? O resultado do seu trabalho, porque são outros olhares, teoricamente, de minorias, que, na verdade, são maiorias, mas são pessoas que sofrem diretamente, geralmente, o problema. Quando, por exemplo, teve um desmoronamento de terra lá nas serras do Rio de Janeiro, a maior parte das pessoas afetadas foi mulheres, idosos e crianças. Então, eu acho que a gente tem que se atentar na hora de fazer as matérias, procurar especialistas que estão neste grupo e fontes também desse grupo. saiu um pouquinho daquela questão de sempre ouvir um homem branco de mais idade que entende muito sobre o tema. E esse infográfico aqui eu retirei do site do Observatório do Clima. Ele traz um pouquinho como as mulheres acabam mudando alguns casos relacionados ao meio ambiente. E ali ele tem até acesso, acho que aos artigos científicos para pautar isso. ele está sendo refeito. É um estudo bem grande que vai ser lançado bem bacana. Então, é isso. Essa breve, esses breves pontos que eu queria trazer. E aí, eu trouxe essa fala do Ailton Krenak, que é o primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras, que agora foi condecorado. e eu acho lindo o modo que os indígenas, eles veem o nosso modo de viver. Eles entendem a gente como parte da natureza, não a gente aqui e a natureza ali. Então, eu acho que esse olhar de respeito de todos somos uma coisa só que tem que funcionar bem em harmonia é uma coisa que me agrada muito e é como eu tento tocar tudo na minha vida. Acho que é isso. Obrigada, Isis. Muito obrigada pela sua fala. Vou fazer um trem e vou aproveitar a Meg e a fala dela e depois a gente concentra as perguntas depois, tudo bem, gente? Então, Meg, é com você. Aí, vocês me colocam numa posição difícil, né? O que eu tenho para acrescentar depois de uma, uma apresentação tão brilhante, né? Quanto a da Isis. Mas, brincadeiras à parte, obrigada, viu, Grace, pelo convite, Rede Consciência, se competir. e eu só gostaria de complementar um dos pontos, né? Que a Isis levantou de que o jornalismo de ciência e o jornalismo de meio ambiente são muito mais do que só editorias, né? no site de um jornal, enfim, ou nas últimas páginas, né? Que normalmente, quando a gente ainda lia, né? Impresso, quando a gente assistia isso, CIF Saúde, meio ambiente, sempre vinha lá para o final, para as páginas finais, né? Enfim, de algum caderno, assim, segundo caderno, né? E porque hoje em dia, quer dizer, os colegas que estão aqui, né? Que minimamente todo mundo tem interesse, né? No assunto e pelo que a gente acompanha, né, gente? Da imprensa e do noticiário sobre clima, principalmente, a gente, vocês devem estar cansados aí de ouvir falar sobre os relatórios do IPCC, as projeções que nós temos e de como que os países se comprometeram a fazer ações, né? A tomar iniciativas para diminuir o consumo de energia e para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e, na verdade, ninguém está fazendo nada, né? Assim, a gente... E aí, a cada década que se passa, o pessoal vai deixando mais para frente, né? Então, em 2015 se falava de 2030, aí agora a gente está quase chegando em 2030, já estamos falando em 2050. Quer dizer, e vai se adiando, né, indefinidamente ações que são extremamente necessárias, não para preservar o meio ambiente, eu sempre gosto de dizer isso, não é o futuro da Terra que está em risco, não é isso que está em jogo, é a existência da humanidade, é se a gente quer, como espécie, continuar por muito mais tempo aqui nesse habitat ou não, né? Tem gente aí falando em terraformação de Marte, enfim, se expandir para outros planetas, mas não tem nenhum outro lugar, né? No universo em que a humanidade seja tão bem adaptada e que a gente tenha evoluído, né, junto com os sistemas da Terra, então, quer dizer, a gente precisa cuidar, né, pelo menos para garantir que a gente vai viver aí por mais algum tempo. Então, voltando ao meu ponto, né, que isso não é uma editoria, né, meio ambiente, não adianta a gente falar de meio ambiente ou economia, ou meio ambiente e economia, meio ambiente e faz parte da economia. Então, se a gente pensar em sustentabilidade, enfim, ESG e todos esses termos, esses jargões que a Isis mencionou, a gente não pode falar de uma coisa ou outra, ainda mais no Brasil, em que a nossa economia infelizmente está se reprimarizando, a gente tem quase o mesmo modelo econômico que a gente tinha no século XVII, né, que era agricultura e mineração e de uns anos para cá a gente está pisando com o pé no acelerador nessa reprimarização de cultura e de economia, né, e a gente é totalmente dependente desses recursos que não são renováveis, no caso da mineração, né, a gente explorar ferro, enfim, estanho, cobre, ouro, esses são recursos exauríveis, né, que, enfim, não vão nascer de novo, né, numa árvore, mas são recursos naturais, e do outro lado, a agricultura, né, que tem um peso importante no nosso PIB e que é completamente dependente de como vai estar o tempo amanhã, de como vai estar na semana que vem, a gente acompanhou aí, recente, nos últimos meses, né, quebra de safra no Rio Grande do Sul, né, eu tô falando aqui do Sul, então, plantações de milho, de soja, que foram perdidas, ou porque não choveu, ou porque tiveram chuvas torrenciais, que a gente viu, por exemplo, no fim do ano passado, que aqui no Sul todo mundo viu, né, Porto Alegre, enfim, no interior do Paraná, de Santa Catarina, e aí as plantações ficaram todas debaixo d'água, quer dizer, é uma relação direta entre economia e meio ambiente, então, hoje, quando a gente cobre, enfim, principalmente economia, ou quando a gente cobre saúde, por exemplo, é muito importante a gente ter em mente de que o meio ambiente e as mudanças climáticas, de uma forma mais específica, estão intimamente ligados com todo o resto da cobertura que a gente faz, então, não dá para cobrir transição energética ou, não sei, a energia do petróleo, por exemplo, e falar, ah, beleza, então, eu estou cobrindo petróleo aqui e vou falar de energia eólica lá do outro lado, porque é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, não, tem tudo a ver, sabe, então, não é uma coisa ou outra, eu só queria defender esse ponto, Grace, e expandir do que a Isis falou, a gente não tem como escapar dessa cobertura, tudo está interligado, não é, com o meio ambiente e com o clima, e não existe mais, a gente falar de economia sem falar de clima, né, e ainda mais num país como o nosso, assim, era o que eu queria dizer. Obrigada, Maggie, obrigada, Isis, de novo. E aí, gente, fiquem à vontade para interagir, aproveitar a presença da Isis e da Maggie aí com perguntas. Tem um comentário da Emanuele aqui que eu vou aproveitar enquanto vocês se manifestam. Boa tarde, gente, eu sou bióloga, trabalho com educação ambiental crítica e me sinto muito contemplada pela fala da Maggie. É muito importante que nós reconheçamos como meio ambiente para que a aproximação efetiva e afetiva, uma relação de maior ética planetária seja suscitada. Parabéns pelas apresentações, Isis e Maggie. Obrigada pela presença, Emanuele. Obrigada pela presença, Posso colocar a primeira questão, Graciela? Claro. Acho que pode ser tanto para a Isis como para a Maggie. Estamos aqui numa reunião entre pessoas que se interessam pela comunicação de ciência em Portugal e no Brasil. Como é que aqui hoje ou em eventos futuros, em conjunto, nós podemos fazer algo que dê um carinho de resposta a estas questões que levantaram aqui hoje? Como é que nós, como comunicadores, como comunicadoras, como jornalistas, podemos ter um papel mais ativo ou cada vez mais ativo para podermos em conjunto fazer um bocadinho mais a diferença? Qual é a vossa opinião sobre isto? Começa aí, Maggie. Ah, eu ia falar, eu estava com o mudo aqui, eu falei pode ir. Tá, mas então tá. Na minha, né, da minha vivência e na minha opinião, acho que, primeiro, a gente não pode ficar cobrindo coisas que se encontram como se fossem editorias separadas. Acho que, hoje em dia, a gente seguir essa lógica cartesiana que funcionou durante muito tempo, inclusive nas ciências, hoje a gente tem um mundo diferente e essa lógica cartesiana de colocar as coisas em caixinhas não funciona mais. nem para a ciência. Então, acho que muito menos para o jornalismo, né? Então, acho que a gente precisa perceber como as coisas estão interligadas, como as coisas estão entrelaçadas e deixar de cobrir ciência e deixar de cobrir o meio ambiente como se fosse, enfim, um potinho, uma caixinha, uma editoria. Isso seria a primeira coisa. E a outra coisa também é a gente também não ficar só no catastrofismo, porque eu, por exemplo, eu, nossa, já fiz muita cobertura, muita matéria falando de, meu Deus, como as coisas estão se encaminhando para um futuro terrível e como que o mundo vai ser inabitável para os, enfim, filhos, nossos netos, para as próximas gerações. E, ai, meu Deus, está tudo terrível, está tudo muito difícil e tudo muito complicado. Vamos, né, vamos dar as mãos e vamos chorar junto, né, basicamente. Eu acho, assim, com o passar do tempo, né, e, aí, bastante também nas discussões com os colegas do Oxford Climate Journalism Network, que, inclusive, recomendo, pessoal, quem tiver interesse, a rede não pega só a jornalista de ciência e de meio ambiente, inclusive, na verdade, eles estão interessados mesmo em pegar gente que não cubra, né, ciência e meio ambiente para poder ter ciência e meio ambiente nas outras editorias. Mas, enfim, é muito com base nessas discussões, também, é, acho que ficou muito patente para mim, e agora eu estou tentando mudar um pouquinho também o tom até da cobertura que eu faço, é, que é você tentar apresentar soluções, né, você embutir, entre aspas, soluções nas matérias, nas reportagens, né, que a gente escreve, ou pelo menos indicações, né, de que possibilidades existem, é, mas não no sentido de falar com as pessoas, ah, recicle seu lixo, ah, faça seu, seu leite de amêndoa, sabe, não é isso, sabe, não é, quer dizer, não sou eu parando de viajar de avião, sabe, uma vez por ano para tirar férias, sei lá, no Nordeste ou em qualquer outro lugar, não é isso, claro que somado isso tem um peso imenso, mas assim, meu ponto é que na nossa cobertura talvez a gente precise empoderar mais as pessoas politicamente, para pensar e agir politicamente, porque quem vai ter, quem manda, quem dá as cartas realmente, são os governos e as empresas, mas principalmente os governos que precisam regular as empresas para que as coisas não continuem do jeito que elas estão, então, não é colocando peso sobre o indivíduo, porque isso também acho que está todo mundo cansado, né, de falar, poxa, tem microplástico até em placenta de mulher grávida, mas sou eu que tenho que reciclar, não, não é você que tem que reciclar, não é você que tem que parar de andar de avião, quem tem que parar de andar de jatinho é a Taylor Swift, é o Elon Musk, enfim, sei lá, sabe, esses bilionários, esse 1% que estão cooptados pelos governos, então, eu acho que a gente também, do mesmo jeito que não dá para separar meio ambiente de economia, também não dá para separar meio ambiente de política, e talvez a gente precise falar um pouco mais disso, sabe, e colocar essas conexões, essas correlações que existem, porque a solução é coletiva, e o capital, eu falando assim, até pareço uma pessoa super comunista e tal, mas assim, as grandes empresas, quem manda no dinheiro do mundo, quer que as pessoas pensem que isso, que a solução para esse problema é individual, e não é, é governamental, principalmente governamental e coletiva, e a gente como cidadão, como jornalistas, principalmente, mas como cidadãos conscientes, a gente precisa colocar essa pressão em cima dos governos, e aí tem toda uma outra discussão sobre, enfim, as dificuldades, a dificuldade que é de fazer isso nesse ambiente que a gente está hoje, mas eu acho que passa por aí, eu acho que realmente passa por aí, como jornalista a gente pode fazer assim, muita coisa, eu acho. Eu queria só trazer um negócio, eu concordo com tudo que a Maggie falou, rapidinho, desculpa, Diogo, eu acho que a gente pode aproveitar também e fazer o intercâmbio entre países de mesma língua, então, tentar, na hora que a gente for ouvir, ouvir os outros, né, que tem a dizer que estão sofrendo também, especialistas, a gente tem essa possibilidade, e uma coisa que cabe, que aí, eu sei que é uma coisa de editoria, nem todos os jornalistas têm esse poder, mas o jornalista, deixar claro o viés dele, eu acho que hoje em dia a gente sofre, aí eu diria que é um problema mundial, uma descredibilidade da imprensa, muito por conta disso, eu acho que, assim, a gente pode debater essa questão, veio de várias maneiras, mas essa é uma, né, e eu concordo com a Maggie, é isso, é o papel de, a quem serve, é tão, é isso, eu queria complementar. A gente tem uma, uma série de perguntas, eu já vou também de passar de jogo a palavra, mas eu vou combinar algumas delas, tá, vocês falaram muito de política e tal, essencial essa, essa relação, tem uma pergunta aqui do, da Maximiliana, que fala dessa relação, pergunta, qual que é o papel dos comunicadores e dos jornalismos na ciência, eu acho que vocês responderam um pouco mais isso, e só para comentar um pouquinho, aproveitando a fala de vocês, a Cristiane coloca assim, como é que vocês avaliam o papel das instituições públicas de ciência, saúde e meio ambiente, nessa correlação de força com governo e empresa privada? É, aí eu acho que é a Isis, né? É, onde eu trabalho é uma organização do terceiro setor, mas a gente atua bastante com eles também, né? Então, eu acho que assim, as organizações, elas devem servir à população, então esse é o fim, na hora que o jornalista entrar em contato, ela não serve a um governo, ela não serve a um governo de direita, a um governo de esquerda, ela serve à população, então a gente tem que ter isso em mente na hora que a gente entra em contato com essas fontes. E tem outra, também cabe a gente entender que são fontes, geralmente técnicas, de alta capacidade, né? Então, são pessoas que têm conhecimento, que querem mudar, isso eu estou falando assim, por experiência própria, lógico que tem de tudo e em todos os lugares tem de tudo, mas assim, são pessoas que querem fazer alguma coisa, é um jeito de fazer essa pressão com o que a Maggie falou, entender que também aí cabe ao jornalista que não jogar para a pessoa um problema tão grande, a gente já entendeu que se você joga na culpa das pessoas, né? Ah, o problema, mudanças climáticas é culpa sua, que foi viajar para o Rio de Janeiro de avião e emitiu sei lá quanto, não, não é verdade, e aí a gente pode, assim, nem que seja comer pelas beiradas, mostrando que, por exemplo, a classe média do Brasil é quem banca os bilionários brasileiros, é quem paga os impostos. Eu sei que é meio estranho, que até eu vi que teve uma pergunta aqui falando sobre essa questão até do público, né? A pessoa que não é especializada. Algumas pesquisas científicas, assim, na área de linguagem, elas indicam que um modo de você atingir alguma mudança que você quer é, primeiro, você fala para os convertidos e depois fala para essas pessoas que estão ali, que são pessoas que por algum momento vão topar com aquela sua matéria, com aquele seu interesse. Pessoas que têm interesse em saúde, pô, não quero ter rinite. Ah, o que eu preciso para não ter rinite? Eu preciso fazer força para aprovar uma lei? Legal, eu acho que as pessoas aí acabam se mobilizando, sabe? E acabam querendo entender um pouco mais do assunto. Eu acho que quando chega no eu, as pessoas acabam querendo saber mais. Então, a praia que eu estou indo está poluída. É uma maneira de você chegar nessa pessoa e a pessoa falar, sabe, se interessar a se aprofundar um pouco mais. Eu acho que a gente não espera esse aprofundamento de todo mundo, mas é, nossa, eu falei de algumas coisas aqui. Diogo, tu tinha levantado a mão, você quer fazer a sua pergunta? Aí eu passo depois para outra aqui. Não sei, eu acho que eu quero priorizar o pessoal do chat. Eu posso fazer essa pergunta para a Isa e para a Meg depois. Eu acho que eu prefiro deixar para depois ou para o final. Eu vou colocar a pergunta, então, a Isa tocou um pouco na pergunta do Gabriel Alves. Caríssimas, apurando, especialmente editando matéria de meio ambiente, sempre senti dificuldades em conectar com o público médio. Você sente que o letramento científico a respeito melhorou nos últimos anos? As pessoas já sabem o que é crédito, crédito de carbono ou alininho, entendem mais o que tem dentro dessa caixa preta? E aproveitando a pergunta do Gabriel, vou colocar aqui uma minha também. Qual é o papel que vocês veem do jornalismo e do divulgação científica na construção desse conhecimento junto com a população no papel mesmo como educador? Então, é um pouquinho esse mix. Sim, sim. Eu vou falar muito brevemente, senão eu falo muito, Maggie. Eu posso falar. Eu debato muito sobre isso. E eu fui fazer divulgação científica, eu acho que nessa ideia de, puxa, vou fazer a minha parte do jeito que dá. Então, assim, eu sei que o jornalista não é um educador, mas a ele cabe explicar um jargão, por exemplo. Então, assim, se você, lógico que vai depender do público do seu veículo, mas se você trabalha num veículo grande que o público é população geral, tipo, uma folha de São Paulo, um estadão, você tem que explicar os jargões. Então, assim, cabe a pessoa ficar batendo e falando, falando, falando sempre. Acho que, sim, tem um papel, tá todo mundo na sociedade, sim, a gente quer uma melhora, todo mundo tem o que deve fazer para melhorar. vai ter uma mudança efetiva? Não sei, mas, assim, eu creio que há um caminho também, mesmo porque a gente precisa mudar a educação, só que a gente vai esperar melhorar a educação? E, às vezes, tem lugares que a educação é incrível e as pessoas não conseguem correlacionar, então, o desmatamento, que nem a Maggie falou, apiora nas mudanças climáticas. Não consegue, então, eu acho que a gente tem que ajudar, sim, a fazer essas ligações. mas é uma coisa, sim, minha, eu sou uma ativista, praticamente. É, eu concordo com a Isis, no sentido de que não é papel do jornalista, enfim, fazer essa educação de base, né, digamos, mas claro que educar no sentido de informar é, sim, né, enfim, papel de jornalista, e aí, e aí eu vejo uma diferença entre o jornalismo de ciência e a divulgação científica, que é nesse papel mesmo, né, de educar e de cativar para a ciência, né, então eu acho que a divulgação científica tem mais esse papel de cativar as pessoas, né, de capturar a imaginação, o interesse, o fascínio pela ciência, é muito mais a divulgação científica nesse sentido, e a prestação de serviço e de questionar também, de investigar e de, enfim, passar essas informações é mais coisa do jornalista mesmo, né, acho que existem esses dois papéis diferentes, assim, e no negócio, e na pergunta, né, que o Gabriel fez, as pessoas entendem o que é crédito de carbono, Gabriel, para te falar a verdade, nem a gente que é jornalista especializada às vezes entende direito, porque tem umas coisas, assim, que são, você precisa ficar estudando negócio por 20 anos, sabe, então, talvez, fosse mais útil, a gente, igual a Isis falou na apresentação dela, né, a gente parar de, exato, o negócio é mais embaixo, a gente parar de ficar usando esses jargões, porque também é uma forma fácil, é uma saída fácil, sabe, você colocar ali na matéria, ai, não sei o que, não sei o que, é crédito de carbono, às vezes, nem a pessoa que escreveu entende, eu, por exemplo, se eu tivesse que escrever um negócio sobre crédito de carbono, eu ia ter que dar uma estudadinha, porque não é assim, ah, você cobre clima e você entende, não é assim, então, acho que nós, como jornalistas, a gente precisa sair dessas, dessas saídas fáceis, de ficar recorrendo a jargão, porque realmente é uma saída fácil, e fazer o trabalho difícil, que é, você tentar explicar aquele negócio, sem usar aquela palavra, então, você vai falar, o que que é o crédito de carbono, sem usar esse termo, porque a pessoa não vai entender, tipo, a pessoa vai chegar, no meio do texto, e vai ver, não sei o que, não sei o que, crédito de carbono, ah, isso aqui não é pra mim, eu vou virar a página, sei lá, eu vou pro, vou pro Facebook, né, se a pessoa for mais velha, assim, sei lá, vou pro TikTok, ou pra onde for, porque isso aqui não me interessa, então, é, acho justamente que esse é o desafio, é, infelizmente, né, a gente achou que, as pessoas fossem, ficar mais interessadas por jornalismo de ciência depois da pandemia, né, e todo mundo achou, nossa, a pandemia mudou, né, fixou o paradigma no jornalismo científico, infelizmente, não sei se a Isis concorda comigo, mas acho que, assim, o conhecimento, e talvez, talvez as pessoas saibam um pouquinho, né, o que que é uma coisa, o que que é outra, ou talvez diferenciar, mentira, vírus de bactéria, não, porque tem gente que toma antibiótico, buta até a virose, então, é, é difícil, é difícil, mas acho que, um caminho é a gente fazer, o trabalho difícil, de, de sair do jargão, e, e tentar explicar o negócio que é, sabe? A gente está chegando para o final do nosso encontro, mas eu queria aproveitar uma pergunta da Gabriela Prandão, né, uma última pergunta, ela fala um pouco sobre a pesquisa dela, que relaciona divulgação científica e percepção pública na ciência, e é o que ela tem desenvolvido no Complexo da Maré, e ela falou que a, essa relação, né, de comunicação comunitária, fez toda a diferença, para que o projeto dela andasse a interação com a comunidade, como é que vocês veem essa forma de troca de experiência, nas formas de comunicar, né, para o jornalismo, a interação do jornalista com o divulgador científico, existe, não existe, como é que vocês veem também isso, e também com as pessoas, outras pessoas que não esses dois atores aí? Isis? É, assim, eu acho que cabe ao divulgador científico, ou ao pesquisador, enfim, a pessoa, até, acho que a gente tem que, aí, o que eu digo, ampliar o olhar e entender até os conhecimentos locais como uma forma de ciência também, né, então, a pessoa detentora do conhecimento, seja ela quem for, entender que foi aquilo que a Maggie falou, o jornalista, ele é crítico, né, então, ele tem que, assim, acho que fornecer todo o subsídio, né, então, assim, cabe ao divulgador de ciência, nesse papel de, um pouco de educador mesmo, e complementar ao outro, eu creio que é muito rico, as experiências que eu, eu e Isis tenho, as mais ricas, são quando a gente se encontra com grupos diversos, grupos que sofrem um problema, tipo a questão da maré, que tem seus problemas super característicos, que outras pessoas em outros lugares do planeta sofrem também, então, assim, eles têm esse lugar de, eu estou passando por isso, e é muito rico, então, é, eu sei que pode parecer até um pouco, não sei, assim, inocente, é, essa fala, assim, mas realmente, é quando eu acredito que o, há um encontro de mudança efetiva, porque até a gente aprende a comunicar, pras pessoas que a gente fala, como que eu vou chegar nelas, e eles também, começam a entender, como chegar, também nesse outro lado, assim, e é a mudança que a gente quer ver, né, então, é, não sei se eu respondi muito, assim, porque eu fiquei visualizando, inclusive, algumas reuniões que eu estive, eu vou dar um exemplo, a gente foi, é, para Santarém discutir uma infraestrutura, que serve a grandes empresas, a exportações, de produtos agrários, é, a gente foi discutir com as comunidades locais, elas tinham as mesmas sensações que a gente, o mesmo conhecimento, com a diferença que o nosso conhecimento, ela tinha um método científico ali, né, então, a gente trazia alguns números que eles não tinham, e ali junto, a gente conseguiu pensar formas, e eles falaram, poxa, a gente não tem uma escola decente aqui, a gente não tem acesso à saúde, a gente não tem acesso à energia, como assim está passando uma estrada na minha, né, na minha comunidade, e eu não tenho acesso à energia, então, assim, traz, eu acho que traz essa força, até para as mudanças de política pública, que a Maggie colocou, né, assim, nossa, não sei se eu respondi, acho que eu sou melhor perguntando do que falando, respondendo. Eu concordo com países, acho que soma, né, enfim, essas reuniões entre grupos diferentes, assim, acho que vem para somar, e tudo que a gente puder, enfim, trocar de experiência, de perspectiva, e de, enfim, de noção, né, de como fazer as coisas, é muito válido, assim, muito rico. Obrigada. Muito obrigada a vocês todos por estarem aqui hoje, eu vou chamar a Ana de novo, para falar um pouco do Science com o PT, porque tem um evento que acontece no mês que vem, eu queria saber um pouquinho mais, falar um pouco para vocês, aproveitando para dizer que assim que vocês entram aqui no sistema, já é registrada a presença de vocês, a gente deixou um formulário aí de avaliação desse primeiro encontro, e espaço para sugestões para os próximos, porque a gente quer aproveitar e fazer desse espaço, conhecências, algo construído em conjunto, então deixa suas sugestões para os próximos encontros, que vai ser ótimo, Ana, com você. Obrigada, viu gente? Obrigada, Graciela, obrigada obviamente à Isis e à Meg, e por tudo aquilo que partilharam connosco, e esta discussão que também tivemos aqui, sobre o impacto que na verdade todos nós, como jornalistas, como comunicadores de ciência, até como cientistas, como professores, podemos trazer para estas questões do ambiente. na próxima edição das conhecências, ficará da nossa parte da rede Saicompte, de trazer também convidados para um novo tema, contudo, tal como a Graciela já foi avançando, gostaríamos que pudessem deixar também as vossas sugestões, sugestões, a vossa avaliação, o vosso feedback, para que possamos sempre melhorar nas nossas iniciativas. É verdade, no próximo mês de maio, entre o dia 8 e 10 de maio, vai acontecer o Congresso da Rede Saicompte, tivemos quase 167 propostas de apresentações, entre apresentações mais curtas, apresentações mais longas, workshops, oficinas, passando também por mesas redondas, e várias discussões que vamos ter durante o Congresso. Estamos a contar com cerca de 250 participantes que virão juntar-se na cidade de Braga para podermos discutir a comunicação de ciência, aquilo que estamos a fazer em Portugal, aquilo que podemos fazer em Portugal, em colaborações também com o exterior. Como fazemos 10 anos, trazemos também a novidade de uma nova marca, uma nova imagem, que vamos apresentar para a rede Saicompte. Por isso, quem estiver por aqui, por Portugal, e se puder juntar a nós, é um gosto que o possam fazer, e é sempre uma boa forma de podermos discutir e melhorar, não só o papel que a comunicação de ciência tem na nossa sociedade, mas também as nossas iniciativas e o envolvimento em novos projetos. Era um bocadinho isto que queria também partilhar convosco, agradecer mais uma vez a participação de todos e de todas, e espero que deixem também as vossas sugestões e que estejam cá para a próxima edição de Conhecenças. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, gente. Até uma próxima. Obrigada. Um bom dia para vocês, que ainda estão um bocadinho mais atrasados do que nós. Nós já vamos um bocadinho mais adiantados aqui na hora. Obrigada, gente. Um beijo, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Um beijo, boa tarde. Obrigado.